Juro, vai deixar a sua vaca que ta muito perto do bicho, né? Que porra Da neve funda Quer neve funda? Não é tão funda, né? Mas... Acho que vai servir, o desenho ta falando aqui, ó E aí? Ó a fracasso no braço direito Até aqui o desenho, pô Tem uma estátua com um olho, velho O que vai existar, velho? O que vai existir a minha haja? Nada de knife A garrafia que está no braço e nem se cinza Deve ser muito bonita O que vai existir a minha haja? A bolideira Não é de nem A bolideira A bolideira O que vai ser que é? O que vai ser? Esquece, esquece, esquece Só pode ser isso, velho Aqui, aqui Eita porra Acabou minha suécia aqui, produção Eu não sei se isso me ajudou muito não, pra ser bem sincero Ah, meu deus do céu Ai, tô muito escalado agora, velho Não Não Se colocar a mão no chão ali Não achei que ele ia colocar agora Agora, agora, agora Não, filho da puta Ai, 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 ai Eita porra, caceta Ah Tô ouvindo bater no chão de novo Se for bom mesmo Ah, não Nossa, acho que ele ia jogar por pra trás Bate ai, mano Olá Olá, tudo bem? Isso, faz isso ai Vai, 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 vai Ah, velho, não dá tempo, cara Eu vou morrer Morrer Eu tô vivo Eu vou morrer Também dá, hein, aqui na perninha Ae, carai Vambora Não ligue pra mim, rapaz Eu tô apenas calando seu grupinho sensual Não Ok Segura, segura Olá Falou o mago, boa noite Vou pela presença ai Aeeeei Aeee O que eu achei aqui, hein Proar A ver, aí é foda. Ok, falta um ponto no braço dele, eu não sei mais onde tem por enquanto, mas aí a gente descobre, vamos lá. Soltou, não soltou não! O que é isso? O bicho me catapultou para fora. O que é isso cara? Olé, lixo. Eles vão subir no seu bracinho, velho. Esse mesmo. O problema é procurar o equilíbrio aqui agora. Acho que se eu subir mais um pouquinho... Aqui, 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 acho que dá, acho que dá... Ia bater em mim, velho. Eu vi a maldade do olhar dele ali, cara. Para, porra! Tá possuindo pelo ritmo agatanga o bicho aqui mesmo. Acalma-se, rapaz! Acalma-se! Ah, eu apertei! Tem que me procurar a fôlego agora, velho. Só o necessário, só o necessário. Acabou na mente que ele está vindo bater. Faltou um teco, um teco. Ah, velho! Agora, cadê os outros? Deve ter um nas costas dele ou na perna, velho. Diga, olha. Não se apetece. Parece um bottleneckup. E só o contrato. Ah, eu quero entrar em mim. Vou entrar em mim. Não vou entrar em mim aqui. Olha, eu quero entrar em mim aqui. Não vou entrar em mim ali. E o Colosso no Shadow faz a mesma coisa. Para que eu tenho que respirar uma porra. Segura! Falhou muito. Falhou muito aquele negócio. Achei que estava uma superfície boa ali. Cai. Aí é foda. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E aí 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 Muito ruim recuperar O equilíbrio no braço Os cara não para de mexer E aí 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 Tome-lhe Esse é o Yeti E aí 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 Vistola alucinando pra caralho, já estou vendo fada E aquele lobo desapareceu Cara, eu estou achando que eu fui em rir mesmo, olha o tamanho desse lobo Só pode ser ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acredito em fada, só falei que estou alucinando Adeus, Yeti Olá, seja quem for o próximo Quem será, o cara que parece um sol ou passaralho ou o bicho que parece um chifrudo? Nossa, esse parece estar bem longe Longe pra um baralho, aparentemente Cheguei El passaralho Posso voltar pra minha caverna e salvar lá dentro, já que você não quer deixar eu salvar aqui, Júlio? Perfeito Perfeito Cadê essa figura agora? Opa E eu fui afobado, não precisa ser afobado É Perfeito É tranquilo, faça o seu aí É tranquilo, é tranquilo, é tranquilo É tranquilo, é tranquilo É tranquilo Aí é foda Ah velho, brincou comigo Jogo que nem em Boston Não Esperar ele Jogar as bolas de fogo dele aí Agora tá valendo Agora tá valendo Eu acho que não achei que é brigado Ah Tá, eu não entendi muito bem esse bagulho aqui não Ah Não é possível quebrar da arrasante nesse momento aí Juntar flecha? Não é possível Ah, acho que eu sei velho Aí Vou atirar no momento que ele... Abre a boca com energia Mas não é isso não Nossa, nossa Pô, atira aí velho É isso que tá falando do desenho Não é? É, isso que é bem Não é possível É porque eu vi Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Agora vai hein Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo É muito cedo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, ao menos é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, não faz nada, eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, não faz nada, eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Não faz nada, é o único jeito que eu estou vendo Eu vou tentar não ser catacultada para trás Vamos lá! Não sei o que está fazendo, minha filha, mas... Não sei o que está fazendo, minha filha... Não estou tentando mais nada... Não estou tentando mais nada... Eu acho que nós aonde queríamos... Não estou tentando mais nada... 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 Bom, 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 bom... A gente vai subir aqui O que a gente vai subir? O que a gente vai subir? De novo, só tem que botar a verde Pecado em jogo Nossa, mas eu perdi minha vida inteira pelo que aqui? Agora onde está o outro? Vamos ver Da cauda já foi Asa direita eu olhei Asa esquerda talvez É a torre na vida Pelo amor de Deus, amigo Agora não chega, mano Ah, maldito Mais um Mais um Acho que esse é o último Não é? Ele está na outra asa então? Eu estou olhando até o final Cai não Cai não, cai não Fazer um monstro matando criaturas voadoras inocentes Só que eu voar Tem permissão? Tem permissão? Não pode voar não Tem permissão agora Ah, só não conta Tem permissão agora O que é isso? As dama virou muito agora Tome Tome Pra acabar Pra exterminar o último fantasma que faltava E agora E agora? Contei! Krogon Faltam... dois? É, dois Isso foi um pouco chatinho, mas... Só porque deu pra saber como é que subia nele Tinha que utilizar a arco e a flecha não tinha que utilizar porra Eu só vou conseguir fazer depois do trabalho, né Matheus? Senão eu vou ser demitido, velho Imagina os cara... Viver fazendo live durante o trabalho? Não tem como não, velho Não dá pra arriscar, né? Então só 5 e meia Mais vídeo vai ter lá 5 da manhã Tem um vídeo lá do que eu mostrei no mapa Que é o que dá pra fazer Beleza No máximo 5 e 40 Porque tipo 5 e meia em ponto eu saio do serviço, tá ligado? Então 5 e 40 sim eu começo Por aí 20 minutos 20 minutos Mostrei no mapa Falando umas coisas do jogo E essa criança aqui, velho E essas crianças aqui, velho Oxi Aí virou jogo de terror Não gostei não, né? É que nem todo mundo vai assistir um vídeo grandão pra eu começar a postar campanha, né? Só quer ver as curiosidades E eu só vou fazer um mapa de curiosidade Porque ele agora vai ser campanha Já postaram basicamente tudo que mudou aí Não tem porque ficar fazendo a mesma coisa Agora é o solzinho ali, vai dar rehab aí Marcadores, marcadores Marcadores Música 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 A CIDADE NO BRASIL